A Libertadores da América teve o sorteio dos grupos durante a semana. E a gente vai apresentar aqui, porque duas das equipes de São Paulo já estão aí de olho nessa fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras, com certeza, caiu no grupo F, tem o Independiente Del Valle, o Liverpool e o São Lourenço. E a gente já vai girar a página para mostrar para você a primeira rodada, que já tem data definida, dos jogos dessa fase de grupos da Taça Libertadores da América. Aí nós temos a rodada 1, Colo-Colo contra o Seu Portenho, dia 3 de abril, São Lourenço e Palmeiras, o Palmeiras enfrenta então contra o time do Papa, né? É, meu amigo, São Lourenço, lá na Argentina. Nove e meia da noite, em Buenos Aires, a estreia do Palmeiras, lá na Argentina. Alianza Lima contra o Fluminense, outro brasileiro em destaque. E tem o Caracas contra o Atlético Mineiro também, destaque aí de equipes brasileiras nessa fase de grupos da Libertadores da América. E aí nós temos a outra, o outro grupo, já já eu vou falar do grupo do São Paulo, tem o Rosário Central e Benharol no dia 4. Talheres, a equipe do Talheres, a equipe contra a equipe do São Paulo em Córdoba, dia 4 de abril, Liverpool e Independiente Del Valle também no dia 4, em Montevidéu, Palestino e Bolívar, dia 4 também de abril. Esses são os jogos. O grupo do São Paulo é exatamente esse aí. O Talheres, a equipe do São Paulo, Barcelona e o Cobressão. São os jogos aí que o São Paulo tem nesse grupo, nessa primeira fase da Libertadores. São Paulo muito pressionado, né? A torcida pedindo aí, é claro, mudanças no comando técnico da equipe do Tricolor.